Tutores de felinos sabem o quão eles são independentes e seletivos na hora da alimentação. No vídeo de hoje, vamos descobrir quais são as razões biológicas para que isso aconteça. Seja bem-vindo ao canal mais apaixonado por pets do Brasil, Premier Pet. Hoje vamos falar sobre a seletividade dos gatos na hora de comer. Os gatos possuem menos papilas gustativas na língua, que é a parte do corpo responsável por sentir os sabores dos alimentos, fazendo com que sejam mais seletivos nas escolhas alimentares. Por outro lado, seu olfato é altamente potente, sendo então muito importante oferecer um alimento que seja atrativo para este sentido. Por isso, a linha Premier Gatos é a opção ideal para o seu amigo, pois foi desenvolvida com a mais alta tecnologia para oferecer alimentos com excelente qualidade nutricional, proporcionando saúde e longevidade para o seu gato. Dessa forma, conta com um portfólio completo para atender os paladares mais exigentes, com variedade de sabores e especificações especiais para atender as mais diversas necessidades. E para garantir aquele agrado saboroso ao seu pet, ofereça Premier Gourmet, elaborado somente com partes nobres de frango, atum e arroz integral, proporcionando um delicioso sabor irresistível através de seu suculento molho. Além disso, não contém ingredientes transgênicos, corantes e aromatizantes artificiais em sua composição. E claro, é rico em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas e sais minerais. Garantir um alimento gostoso e nutritivo para o seu gato é a combinação perfeita para que ele esteja sempre feliz e bem alimentado. E tudo isso e muito mais você encontra na linha de produtos Premier. E claro, se tiver qualquer dúvida sobre alimentação, é só deixar um comentário, pois nosso time de especialistas está pronto para te responder. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Aproveite e deixe o seu like e também clique no sininho. Assim você será avisado sobre os nossos próximos vídeos cheios de indicações sobre os melhores alimentos para o seu pet, como as deste vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, PetTuber! Tchau! 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 Tchau!